A partir de agora, você vai curtir uma pancada de forró, diretamente de Manicoré, pra todo Amazonas, Irineu dos Teclados, CD Forró de Lance. Este show tem a marca. Irineu dos Teclados, CD Forró de Lance, a mais nova pegada do Irineu dos Teclados, a sua melhor opção. Distribuidora Vito, em Vitória, Montão Torres, Manicoré, Amazonas. Epa! Salve, viadores! Só gostindo! Toma as sombras do Irineu dos Teclados! Pai, meu amor, bandido, te amo demais, te quero! Um, dois, três, cinco! Sei que nessa noite estou aqui, sinto lágrimas voltar. No meu pensamento, me faz tu, sinto lágrimas voltar. Sei que nessa noite estou aqui, sinto lágrimas voltar. No meu pensamento, me faz tu, sinto lágrimas voltar. Você telefonou, e nada respondeu, querendo só você, querendo o seu amor. Oh, te quero é noite mais, te quero é noite mais, nunca me amou. Te quero demais, te quero demais Nunca me amou CDs, forró de lance, a potência do madeira, em nome de Rundão Autopeças, Unicoré Amazonas, agradecer a sensação material de construção, vai, meu amor, bandido, te amo demais, vai, Sei que nessa noite estou aqui, sinto lágrimas voltar, no meu pensamento de espaço, sinto lágrimas voltar, Sei que nessa noite estou aqui, já sinto lágrimas rolar No meu pensamento, me ensasto, sinto lágrimas rolar Você telefonou e nada respondeu Querendo só você, querendo seu amor Te quero demais, te quero demais Nunca me amou Te quero demais, nunca me amou Te quero demais, nunca me amou Flamengo Night Club Show O mais da Amazonas Minha patroa Edileusa Alô meu amigo Darley Toda a moçada curtindo CD, formote, lance Irineu dos teclados, ao vivo Arrocha, ê Epa! Curtindo o Lombardense CD, forró, de lance Vá! Bom assunto especial, meu amigo Timóteo Irineu dos teclados, ao vivo Torre Variedades Vá! Em nome de Cleia Modas A sua menor opção Em nome de Radical Modas Minha patroa Marlene Hoje eu acordei pensando na mina Eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina e pouco de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola E eu sou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração É o amor que machuca o coração Que aumenta seu tesão Se a pessoa te deixar É o amor que aumenta seu prazer Na vontade de morrer Se a pessoa te deixar É o amor que machuca o coração Que aumenta seu tesão Se a pessoa te deixar É o amor que aumenta seu prazer Na vontade de morrer Se a pessoa te deixar É o amor Em nome de CD Boa, rote, lance Hoje eu acordei pensando na mina Eu conheci no paléjo Ela tem um jeito de menina E corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola E eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselho Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração É o amor Que machuca o coração Que aumenta seu tesão Se a pessoa te deixar É o amor Que aumenta seu prazer Na vontade de morrer Se a pessoa te deixar É o amor É o amor Que machuca o coração Que aumenta seu tesão Se a pessoa te deixar É o amor Que aumenta seu prazer Na vontade de morrer Se a pessoa te deixar Na rua Em nome de Helder Meu amigo lá de Fortaleza A sua melhor opção CD Forró De lance Amazão Botagão Durineu De ciclados Cheguei, hein? Tô de volta A moçada pediu E a gente toca Em nome de Marquinhos Fretes Cunicoré Amazonas Alô meu amigo E meu patrão Júnior Almirante Marcelo Alô Moçada Da Balsa Santa Fé Mônico É Amazonas Maluquinha Maluquinha Ela é muito doidinha Essa menina Quando bebe Fica toda sanhadinha Bebe pinga com limão Ela não tem jeito não Depois fica muito louco E quer até tirar a roupa Ela tira açainha Depois tira a bruxinha A cachaça Tomou conta Dessa dona Sapatinha Se ela tira o sutiã Seu segurança Corre lá Se ela tira a calcinha Hoje o bicho vai pegar A festa tá animada Todo mundo tá legal Essa menina Maluquinha Tá fazendo Eu faço a mal A festa Tá animada Todo mundo Tá legal Essa menina Maluquinha Tá fazendo Eu faço a mal Fazendo striptease Ela tá fazendo striptease É me matar Fazendo striptease Ela tá fazendo striptease É me matar Maluquinha Maluquinha Ela é muito doidinha Essa menina Quando bebe Fica toda sanhadinha Bebe pinga com limão Ela não tem jeito não Depois fica muito louco E quer até tirar a roupa Ela tira açainha Depois tira a bruxinha A cachaça Tomou conta Dessa dona Sapatinha Se ela tira o sutiã Seu segurança Corre lá Se ela tira a calcinha Hoje o bicho vai pegar A festa tá animada Todo mundo Tá legal Essa menina Maluquinha Tá fazendo Eu faço a mal A festa Tá animada Todo mundo Tá legal Essa menina Maluquinha Tá fazendo Eu faço a mal Fazendo striptease Ela tá Fazendo striptease É me matar Fazendo striptease Ela tá Fazendo striptease Quer me matar A moçada pediu E a gente toca O senso CD Com a voz de lance O Vipro Pões Irineu de teclados Ao vivo Seguração aí, ó A moçada pediu Que a gente toca Alô moçada de Humaitá Amazonas Alô moçada lá do Escondido Alô moçada de Vista Nova Alô moçada de Humaitá Meu amigo Alô moçada de Humaitá Alô moçada de Humaitá Tua roupa Alô moçada de Humaitá Alô moçada de Humaitá Alô moçada de Humaitá Alô moçada de Humaitá E apresentar a lua que é feita de mel Alô moçada de Humaitá 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 Me apresentar a lua que é feita de mel Deixa eu te levar Pra um lugar que rima com o céu Deixa eu te levar Me apresentar a lua que é feita de mel Deixa eu te levar Pra um lugar que rima com o céu Deixa eu te levar Me apresentar a lua que é feita de mel Agradecer a moçada O que é feita de mel A moçada pediu e a gente toca Alô moçada de Manaus, Amazonas Bacanholas no especial do Irineu de Saclados Arrocha Irineu de Saclados CD Forró de Lance Nos vamos especial, meu amigo Forró do Bel Eita Alô, tripulação do barco Caçote 2 Meu amigo Caçote Alô, moçada do barco Forrona Toda moçada curtindo Alô, Júlio Alô, Júlio Pai, me perdoa Eu tô à toa Tô sem emprego e não consigo trabalhar Agora mesmo Notícia boa Eu estudei e passei no vestibular Pai, me perdoa Eu tô à toa Tô sem emprego e não consigo trabalhar Agora mesmo Agora mesmo Notícia boa Eu estudei e passei no vestibular Sou baladeiro Sou baladeiro, sou Sou festeiro, sou E o dinheiro foi feito pra gastar Sou baladeiro, sou Sou festeiro, sou E o dinheiro foi feito pra gastar Sou baladeiro, sou, sou festeiro, sou, eu me estudei, passei no vestibular Pai, me perdoa, eu tô à toa, tô sem emprego e não consigo trabalhar Agora mesmo, notícia boa, eu me estudei, passei no vestibular Pai, me perdoa, eu tô à toa, tô sem emprego e não consigo trabalhar Agora mesmo, notícia boa, eu me estudei, passei no vestibular Sou baladeiro, sou, sou festeiro, sou, e o dinheiro foi feito pra gastar Sou baladeiro, sou, sou festeiro, sou, eu me estudei, passei no vestibular Sou baladeiro, sou, sou festeiro, sou, e o dinheiro foi feito pra gastar Sou baladeiro, sou, sou festeiro, sou, eu me estudei, passei no vestibular Alô, moçada do Distrito de Santa Catarina, Porto Velho, Rondônia Coimbra, Navegações, e nós vamos pra melhor atender Meu papel é um Regiúcio Coimbra Alô, meu amigo Jerry, e tô na moçada contigo Epa! Pai, me perdoa, eu tô à toa, tô sem emprego e não consigo trabalhar Agora mesmo, notícia boa, eu estudei, passei no vestibular Pai, me perdoa, eu tô à toa, tô sem emprego e não consigo trabalhar Agora mesmo, notícia boa, eu estudei, passei no vestibular Sou baladeiro, sou, sou festeiro, sou, e o dinheiro foi feito pra gastar Sou baladeiro, sou, sou festeiro, sou, eu me estudei, passei no vestibular Sou baladeiro, sou, sou festeiro, sou, e o dinheiro foi feito pra gastar Sou baladeiro, sou, sou festeiro, sou, eu me estudei, passei no vestibular Pai! Mercadinho Pinheiro Meu patrão Ricardinho Em nome de Casa da Ração Meu patrão Arlindo Agradecer a moçada de São Jorge Pá Meu patrão Geraldo Epa! Ao vivo e a cores Que Deus teclado, CD, forró de lance Malandamente Malandamente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandamente Descalo e carente Envolvida que a tropa Começou a seduzir Arrofofícia Arrofofícia Vai! Agradecer Estilo Som Meu patrão Vasco Celos Vai! Banca dos Brinquedos E CD Meu amigo Miguel O Maitá Amazonas Marcos Príncipe das Águas Segundo Meu amigo Eli Malandamente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandamente Descalo e carente Envolvida que a tropa Começou a seduzir Malandamente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Nós se vê Malandamente Segura aí O nome dele é Tiago Luiz Alguém viadores Agradecer J.B. Material de Construções O Maitá Amazonas Fala moçada Deus que não vá Meu amigo Tchonka Malandamente A menina inocente Se envolver com a gente Só pra poder curtir Malandamente Descalando e carente Envolvida com a tropa Começou a cruzir Malandamente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandamente Epa! Vá! Em nome de Alcopestras Bacurau Agradecer meu amigo Pedro Nova Eletrônica Componentes Eletrônico Lubiniproduções A sua gravação Em alta definição Epa! Tirem meus teclados Com a Hot Lance Vou regravar essa daqui Só pra coxer Essa aqui é sucesso Alô moçada de Camama Alô moçada do Ré Clube Show Vá! Tirem meus teclados Ao vivo Qual a sua voz Pensa pro amigo Carvi O Camama É o mais arretado De Manicoré Alô meu amigo Maranhão A sua melhor opção Tirem meus teclados A potência É a turma A tua voz O teu olhar O teu cabelo O vento assoprar Da luz do ar De frente no ar Só eu e você Vamos nos chamar A tua voz O teu olhar O teu cabelo O vento assoprar Da luz do ar De frente no ar Só eu e você Vamos nos chamar Te quero sempre Sempre meu amor Só com você amor Com você eu vou Te amar com a força Do meu coração Que não se cansa De te amar De te amar De te amar Te quero sempre Sempre meu amor Só com você amor Com você eu vou Te amar com a força Do meu coração Que não se cansa De te amar Alô, moçada do distrito De Santa Catarina Porto Velho, Rondônia Cuxa do Baralê Em nome de Jéssica Modas A sua melhor opção Municoré Amazonas CD Forró de lance Boa assunto especial Meu amigo Nelson Costa Alô, Américo Show A tua voz No teu olhar No teu cabelo O vento assoprar Da luz do ar De frente no ar Só eu e você Vamos nos chamar A tua voz No teu olhar No teu cabelo O vento assoprar Da luz do ar Da luz do ar De frente no ar Só eu e você Vamos nos chamar Te quero sempre Sempre meu amor Só com você eu vou Com você eu vou Te amar com a força do meu coração Que não se cansa de te amar De te amar De te amar Te quero sempre Sempre meu amor Só com você amor Com você eu vou Te amar com a força do meu coração Que não se cansa de te amar Alô, moçada de Vila Isabel A moçada lá do Madeirinha Opa, Amazonas Em nome de Beleza, Variedade O nome dele é Sérgio Manaus O rei do camarote De Porto Velho a Manaus A moçada pediu E a gente toca Meu amigo DJ Adriano Brandão Porto Velho Rondônia Pirineu dos Teclados CD Forró de Dance Epa Ao vivo e a dores Amazão Rondineu dos Teclados E essa é pra quem tá apaixonado Agradecer meu amigo Val Motopaxi Você me pediu outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Você ficou comigo Só pra desfilar Pra suas amigas Assim não dá Me magoou Outras vezes eu tentei te ver Doei Não dá mais Dessa dor eu já sofri Sofri demais Não vou dar Outra chance pra você Vou dar Volta meu amor Agora está sozinho Arrependido E quer voltar Não vou dar Outra chance pra você Voltar Me deixa ser feliz Me deixa ser feliz Programa Adriene Cidade No coração do povo de Manegoré Você me pediu Você me pediu outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Não vou te dar Você ficou comigo Só pra desfilar Só pra desfilar Pra suas amigas Assim não dá Me magoou Quantas vezes eu tentei te perdoeir Não dá mais Dessa dor eu já sofri Sofri demais Não vou dar Não vou dar Outra chance pra você Voltar Volta meu amor Tu agora está sozinho Arrependido E quer voltar Não vou dar Outra chance pra você Voltar Me deixa ser feliz Alô meu amigo Rodei E almoçaram Do novo lance Tony Variedades Vá lá e confira O que eu tô anunciando Em nome de Jéssica Moda A sua melhor opção CD Forró de lance Um abração todo especial O meu amigo Bosco Maia E a moçada da banda Milênio Irineu dos teclados Corró de lance O sino pra valer Alô moçada do navio motor Obidense Alô galera do Marlene Coimbra Alô moçada do Frey Galvão Meu amigo Loro Programa Liste da Apertagem Meu amigo Rando Eu tento te esquecer Mas não consigo A solidão eu castigo Volta meu amor Vem me amar Vem ficar comigo Se eu errei amor Fui te deixar E hoje eu estou aqui Sozinho Eu não pensei Te magoei E agora estou Sem seus carinhos Mas volta comigo Você é meu abrigo Vamos recomeçar Que eu estou te esperar Por você Meu amor Por você Que não vim Por você Meu amor Por você Que não vim Por você Meu amor Por você Que não vim Por você Meu amor Por você que não vem Alô, moçada de Rondônia, Porto Velho Eu tento te esquecer, mas não consigo Aceder ao meu castigo Volta, meu amor, vem me amar Vem ficar comigo Se eu errei, amor, fui te deixar E hoje eu estou aqui sozinho Eu não pensei, te magoei E agora esforço em seus carinhos Mas volta comigo, você é meu amigo Vamos recomeçar, eu estou te esperar Por você, meu amor Por você que não vem Por você, meu amor Por você, meu amor Por você, que não vem Por você, meu amor Por você, que não vem Alô, moçada do barco Bobona Alô, moçada de Manaus Meu amigo Zé Antônio Moçada do Distrito de Democracia Irineu do Ceglados Sim, corró de lance Epa! Vou gravar essa aqui Só pra dar uma pegada diferente Irineu do Ceglados Forró de lance Alô, meu amigo Cristiano Epa! Meu amigo Cristiano Mais Amazonas Só pra cima, senhora Trinta dia tem um mês Quarenta cartas e um baralho Vou mostrar pra você Como se faz pra lançar Um beijo de mar Trinta dia tem um mês Quarenta cartas e um baralho Vou mostrar pra você Como se faz pra lançar Um beijo de mar Vou se cantar Quando eu vou comendo lá Vou se cantar Quando eu vou comendo lá Vou se cantar Vou se cantar Quando eu vou comendo lá Só na beiradinha 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 Trinta dia tem um mês Quarenta cartas e um baralho Vou mostrar pra você Como se faz pra lançar Um beijo de mar Trinta dia tem um mês Quarenta cartas e um baralho Vou mostrar pra você Como se faz pra lançar Um beijo de mar Vou se cantar Quando eu vou comendo lá Vou se cantar Quando eu vou comendo lá Só na beiradinha 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 Auxiliadora Vai! Em nome de Coimbra Navegações Inovando pra melhor atender O giro pra valer Quirinel dos Ceglados Ao vivo Quirinel dos Ceglados Ao vivo CD Forró de lance Lambadense Vai! Eita! Alô moçada de Valparaíso Meu patrão São Fola Alô meu patrão Helder E a moçada lá de Fortaleza Eita! Alô moçada de Descanso Meu patrão Chumbinho Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz um giro mar de emoções Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz um giro mar de emoções Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu Bambolê, bambolê Quirinel dos Ceglados CD Forró de lance Alô meu amigo Gilson Vem amor, com Tiago Cochino Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz um giro mar de emoções Vem amor, com Tiago Cochino Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz um giro mar de emoções Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu Bambolê, bambolê Só eu e você no bambu, no bambu Bambolê, bambolê Só eu e você no bambu, no bambu Bambolê, bambolê Só eu e você no bambu, no bambu Bambolê Vai! Epa! Alô mozada lá do Araçã Lá do Cunhão Alô meu patrão, Maí O Chino vai valer, hein? Programa Rota Policial Meu amigo Daniel Júnior Porto Velho, Vorgonha